Música Eu imaginando o dia a dia de uma mulher, eu disse assim Que todo dia, que todo dia seja dia de você ser bem tratada Que a peleja da vida lhe faça encorajada Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada Que todo dia seja dia de você ser renovada De ser mil em uma só, ser talvez reinventada De ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada De ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada E no toque mais suave ter a pele arrepiada Que todo dia seja dia de ter a boca beijada Que na força da leveza tenha a cintura abraçada Pra ficar melhor só falta no cangote ser cheirada Que todo dia, que todo dia seja dia de tu ser paparicada De ter o mundo aos seus pés pra você ser bajulada E que não precise festa pra você ser festejada Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força Pela garra, pela coragem estampada De ser verdadeira e justa Mesmo sendo injustiçada Que todo dia seja dia de você ser engraçada Pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada Mas se a tristeza chegar Que tu seja consolada Que todo dia seja dia de sair pela calçada De caminhar do seu jeito Discreto ou com rebolada De mini saia ou de burca E não ser assediada Que todo dia seja dia de você ser mais ousada De amar quem quiser amar E por alguém ser amada O amor é o melhor transporte pra seguir essa jornada Enfim, mulher Que todo dia seja dia de não ter a voz calada De se alguém ousar calar Que essa voz seja elevada Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada Vem mais hearts Que todo dia vida De se alguém Straßen amb Vet dalha Vai serònace Continua Uma coluna Parce Margem 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 Obrigado.